Um homem foi preso em flagrante suspeito de ter tentado matar a ex-mulher. Olha, mais uma ocorrência grave de violência doméstica. Vamos falar com a Larissa Cruz, que está aqui, traz todos os detalhes, conta como isso aconteceu. Larissa. Sandro, um detalhe importante dessa história é que a mulher já tinha uma medida protetiva vigente contra esse homem aí, viu? Ele não poderia nem estar perto dela, nem estar ali no mesmo ambiente. Mas o que aconteceu? A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência no residencial Ana Célia. Chegando lá, eles encontraram a vítima, mulher de 26 anos, bastante machucada, viu? Ela estava na residência com uma prima, elas estavam fazendo ali bolos para venda. Quando esse homem chegou bastante alterado e agressivo, segundo a testemunha, por uso de drogas. Ele, então, começou uma discussão com ela e a agrediu com um soco no rosto. E detalhe, na frente do filho, de dois dos filhos de 2 e 6 anos de idade. Mas ele não parou por aí. Um soco de um homem, né? Geralmente o homem é mais forte do que a mulher. Imagina só, já dá uma baqueada, já machuca bastante. Mas ele não parou por aí. Ele continuou as agressões com chutes por todo o corpo e também socos no rosto, na cabeça. Então, essa mulher ficou bastante machucada. Ela foi encaminhada para a UPA Norte e foi transferida posteriormente para um hospital aqui de São José do Rio Preto. O homem foi encontrado pela polícia militar poucos metros ali da residência onde tudo aconteceu. Ele estava com as roupas aí com manchas de sangue. E quando questionado pela polícia, ele confessou que havia, sim, agredido a mulher. Como eu disse, ela já havia uma medida protetiva contra esse homem. Então, ele foi preso em flagrante por ali descumprimento a essa medida protetiva e também por essa tentativa de feminicídio. Ele segue a disposição da justiça e a mulher segue internada. Os filhos aí desse casal estão com a prima, né? Que estava ali no momento onde tudo, como tudo aconteceu. Ela informou, como eu disse, que esse homem estava bastante agressivo aí pelo uso de drogas, Sandro. A gente continua acompanhando esse caso. Claro, vai ser aí investigado pela polícia. Mas, como você disse, mais um caso de violência contra a mulher, né? Aí, agredida com vários socos e chutes, realmente é uma situação que a gente vê sempre e é uma situação lamentável, muito triste. É, triste não adianta o sujeito colocar a culpa na droga. Ah, eu bati, ah, eu quis agredir por conta da droga. Não, a droga só potencializa o fato aí do sujeito estar mais agressivo. E tem muito homem que, fora de casa, engole sapo, né? Baixa a cabeça para o colega que está tirando sapo, o colega que está xingando aí chega em casa e faz isso daí, né? Tem dó das duas crianças, além da mulher, lógico, que apoiou, mas das duas crianças de 2 e 6 anos de idade vendo um mau exemplo como esse, né? Agora é com a justiça. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações.